Nós vemos fotos de casas lindas, maravilhosas nas redes sociais e aí ficamos indagando. Poxa vida, eu gostaria de ter uma casa assim. Será que daria para transformar minha casa para alguma coisa desse tipo? Para deixar minha casa parecida com isso? E na verdade sim, nós conseguimos deixar nossa casa assim, bonita, aconchegante. E olha só o melhor de tudo, sem precisar gastar muito, que é o que a maioria das pessoas acham. Que tem que gastar rios de dinheiro para conseguir deixar uma casa assim bonita. E são dicas assim para deixar sua casa chique sem gastar muito que eu vou te passar hoje. Se você gosta desse tipo de assunto, basta escrever Vida Leve nos comentários que eu vou entender e criarei novos conteúdos como esse para você. Olá, tudo bem com você? Eu sou Roberto Kirizawa e como você sabe, eu escolhi o minimalismo como o meu estilo de vida. Hoje vamos conversar sobre uma coisa que muitas pessoas me perguntam. Ao ver os vídeos em que eu falo de destralhe, que eu falo de organização, arrumação de casa, muitas vezes nós colocamos fotos para colocar e ilustrar no vídeo. E as pessoas começam a questionar, poxa vida, eu não consigo deixar minha casa assim. Será que o minimalismo é apenas para rico? Porque essas fotos, essas casas que são mostradas, são casas muito bonitas. Isso daí parece ser coisa só para gente rica. E na verdade não é. Na verdade nós temos que entender como harmonizar as coisas. E gastando pouco nós conseguimos isso. Você vai ver aqui. E uma coisa muito importante que você tem que entender é que não precisa deixar sua casa exatamente igual as fotos, aos vídeos que inclusive vão estar aqui nesse conteúdo. O fato é que você tem que tirar inspiração para pegar detalhes e ir colocando dentro da sua casa de forma que fique harmônica, que fique bonito. E a primeira dica, para você conseguir deixar sua parede bonita sem gastar muito, você pode optar por papéis de parede. Existem uma variedade enorme de papéis de parede. Papéis de parede liso, com relevo. Inclusive esse aqui atrás, no cenário, é um papel de parede com relevo. Com relevo ali de tijolinhos brancos. Foi super simples de colocar. É fácil de manusear. Não sai caro pensando que eu teria que raspar a parede, passar várias demãos de tinta para deixar a coisa do jeito que eu queria. Ou se eu tivesse que comprar então tijolinhos para colocar na parede, seria muito mais caro. Ficou um ambiente bem legal do jeito que eu esperava. E aqui no Japão, país onde eu estou passando uma temporada no momento, isso é muito comum. Inclusive, esse papel de parede aqui eu comprei em lojas dessas, como se fosse no Brasil, de 1,99. Aquelas lojinhas baratinhas. A gente comprou várias placas e colocamos aqui. A placa já é com o adesivo. Ela já tem aquele adesivo atrás dela. Então foi super simples de ir aplicando. A gente cortou, recortou. Eu e minha esposa recortamos as placas para darem ali a junção certinha, né? No fim e no início da parede. E olha, foi bem tranquilo. Acho que gastamos aí meia hora para fazer isso. A segunda dica é quando você tem paredes brancas, sem nada, muitas vezes você tem aquela sensação de que está faltando algo. Então, para preencher isso, para dar ali um pouco mais de aconchego, deixar uma coisa visual mais legal, que você vai se sentir em um ambiente mais chique, você pode colocar um quadro. E aí você pensa no seguinte. O quadro tem que ter a proporção da parede. Se for uma parede bem grande, coloque um quadro grande. Se for uma parede pequena, coloque um quadro pequeno. Lembre-se que paredes brancas, que geralmente é o que a gente gosta, né? Minimalista, geralmente tem a casa branca por vários fatores, como a claridade, né? Economiza na luz. Inclusive também deixa o ambiente atemporal. Não precisa estar ali a todo momento trocando a tinta da parede porque a moda mudou, a cor da moda mudou. Então, nas paredes brancas você pode colocar ali quadros com a moldura preta porque daí dá um diferencial bem legal, dá um destaque no quadro. Não fique aquela coisa, sabe, na mesmice. Lembrando também de não colocar muitos quadros na parede porque senão vai ficar uma coisa muito cheia, vai ficar muito pesado e inclusive vai gerar muita dor de cabeça para ficar tendo que tirar poeira, limpeza, manutenção, que é tudo que a gente não quer, principalmente no ambiente minimalista. A terceira dica é você utilizar como seu piso o cimento queimado. Ele é muito utilizado na decoração industrial, inclusive na escandinava também pode ser utilizado, que casa bem. O bom do cimento queimado é que você vai economizar um bom dinheiro. Ao invés de comprar piso, taco de madeira ou mesmo uma porcelana, porcelanato, você vai ali no momento de fazer o contrapiso, pedir para preparar o contrapiso, o cimento ali, para fazer já o cimento queimado direto. Então vai ficar bem mais econômico e fica bem legal, fica bem bonito. Se você quiser dar um toque ainda mais chique para a tua casa, você pode usar uma resina por cima, que daí vai ficar aquele cimento queimado brilhando, né? E dá um toque todo especial. Se você tem interesse nesse tipo de conteúdo, em ver o minimalismo de uma forma totalmente diferente, já curte o vídeo, se inscreve no canal e clica no sininho para me ajudar a espalhar a mensagem. A quarta dica é saber utilizar as paletas de cores, porque se você tiver uma casa toda colorida, a sala de uma cor, o quarto de outra cor, o banheiro de outra cor, pode ser que o ambiente não vai ficar muito harmônico, entende? Então, assim, é legal você utilizar paredes nas cores neutras. Eu aconselho o branco, que é muito fácil de trabalhar, é uma cor atemporal, é uma cor ali que é bonita, ajuda na iluminação. E se você quiser dar um toque especial, você pode, em apenas uma parede, colocar uma cor de preferência. Aí essa parede vai ser um ponto focal, vai chamar mais atenção, mas vai ser única ali, não vai deixar o ambiente totalmente carregado. A quinta dica é usar detalhes com inox. Pode ser inox aquele brilhoso ou escovado. O escovado também dá um toque muito bonito. Então você pode utilizar o inox em pernas de cadeira, em eletrodomésticos, o inox escovado fica bem legal. A pia também, né? Tem a pia, a cuba, tem a parte da torneira. Existem torneiras muito bonitas, com preço muito acessível. Inclusive as de aço escovado também são bem chique, bem bonitas. E aí você pode usar esse tipo de detalhe, inclusive na sua mesa e outros móveis. A sexta dica é utilizar espelhos. Principalmente para ambientes pequenos, o espelho casa muito bem, porque ele dá a sensação de amplitude. Ele ajuda a ampliar o ambiente. E aí você pode colocar um espelho no lugar do quadro, na parede. Você pode colocar um espelho emoldurado. Ele dá aquela sensação de quadro e ainda ajuda na amplitude. Você também pode utilizar o espelho em lugares estratégicos, como em cima de um móvel, em cima de um aparador, que vai ficar bem legal. A sétima dica é utilizar vidro. O vidro também deixa o ambiente muito mais requintado. Então você pode utilizar vidro no lustre, você pode utilizar vidro em um vaso de plantas, no tampo da mesa, inclusive na porta de uma estante, de um armário, que também vai deixar bem legal. O ambiente vai ficar assim muito mais elegante. A oitava dica é você ter espaços vazios. Não caia naquela coisa de que, para ter um ambiente chique, você tem que encher de coisas que sejam de bom gosto. Você pode ter coisas de bom gosto, mas com aquele detalhe de que você tem que ponderar, você tem que colocar uma coisa ali e deixar ela aparecer. E é para isso que serve o espaço. O espaço vai ajudar a dar foco para mostrar aquele piso bonito que você tem, aquela planta toda bonitona, grande, viçosa que você tem, o sofá bonito que você escolheu. Então o vazio vai ajudar a dar foco no que é importante, no que você tem ali de móveis, de decoração que são bonitas. A nona dica é utilizar madeira. Madeira também é um elemento nobre para se utilizar nas casas. Deixa uma casa bem mais aconchegante, inclusive, porque a madeira aquece o ambiente. Então você pode utilizar móveis, principalmente os móveis de madeira. Você pode utilizar ali o sofá, cadeiras, mesas. Tudo isso que você utilizar de madeira vai ajudar a deixar o ambiente mais aconchegante e também mais chique. E a décima dica é a continuação da nona. Já que você escolheu móveis de madeira, tome o cuidado para escolhê-los na madeira de mesma tonalidade. Claro que não precisa ser exatamente a mesma madeira em todos os móveis. Se encontrar, é melhor. Mas caso não encontre, pelo menos a tonalidade tem que estar próxima para quando você ver o ambiente, sentir harmonia, sentir que foi um ambiente planejado, que não foi feito assim a esmo. Foi escolhendo sem pensar em nada, sem pensar em ornar um com o outro e ficar aquela bagunça de cores. Faça isso planejado. Faça isso de forma que o ambiente fique bem harmônico. A décima primeira dica é quanto à iluminação. E na parte da iluminação, você tem que entender que ela pode ser central, focal ou decorativa. A central é aquela que realmente vai ficar no centro do ambiente e vai iluminar o ambiente como um todo. A focal é aquela iluminação que vai focalizar um determinado ponto. Por exemplo, você pode colocar uma iluminação ali em cima da mesa de jantar para ajudar ali na parte da alimentação, ficar ali mais visível os alimentos, visível o que está se comendo, o que está se manipulando. Pode-se colocar uma lâmpada mais focal ali na parte de uma mesa de escritório para poder trabalhar de forma mais tranquila. E tem a decorativa, que são pontos, spots de luz que você vai querer ali fazer alguns detalhes, deixar o ambiente um pouco mais aconchegante. Pode colocar um spot de luz ali numa região onde você tem um quadro para deixar aquele quadro em evidência. pode colocar um spot de luz num canto ali do cômodo que você costuma colocar uma planta e aí deixar a planta em evidência. É para esse tipo de coisa que os spots, essas iluminações decorativas funcionam. Deixe também, na parte de iluminação, os interruptores separados. Não é aquele interruptor central que você ligou um, liga tudo. Você tem que deixar de forma que você consiga fazer a composição das luzes que vão acender. Em determinado momento, você pode deixar apenas, por exemplo, a luz focal sobre a mesa do jantar e também a decorativa. Vai ficar um ambiente bem aconchegante. Em outros momentos, você pode deixar só a central. Ou a central e a decorativa. E aí você vai podendo revisar de acordo com a sensação que você quer passar, de acordo com o seu humor. A décima segunda dica é quanto a cortinas. Principalmente em ambientes que tem uma janela muito pequenininha ali, a sensação que dá é meio claustrofóbica. que o ambiente está muito opressivo, muito pequeno. E se você pega esse ambiente com uma janelinha pequena, mas coloca uma cortina que cubra toda a parede dessa janela, vai dar a sensação de que o ambiente é muito maior, que a janela é muito maior. Então é uma ilusão de ótica que você cria e que ajuda bastante. Então a cortina, quando ela cobre totalmente uma parede, ela dá a sensação de que existe ali por trás uma janela enorme. Caso a janela já seja grande o suficiente, tomem cuidado para a cortina cobrir toda a janela, passar ali uns 20 centímetros de cada lado da janela para não ter risco da janela ficar exposta ali, um canto da janela. E também o pé da cortina ela fique um pouco acima do chão apenas. Não precisa estar ali raspando no chão, mas também não precisar estar muito alto. Ali alguns poucos centímetros acima do chão. E aí, quanto a cortina, você pode também escolher uma cor que te agrade. É um ponto que você pode escolher uma cor, né, que vai diferenciar do branco da parede. E o último detalhe da cortina é ter ali o véu da cortina e ter ali a parte do tecido mais pesado. Existem tecidos, hoje em dia, que são blackout. Antigamente o blackout era de um material mais pesado, mais rígido, né, parecia até uma lona. Mas hoje em dia, os tecidos para blackout já estão bem mais finos, já estão bem mais bonitos e macios. Então você pode optar por isso para também te dar privacidade nos momentos que você queira. Principalmente à noite, né, onde você não vai querer que as pessoas de fora consigam ver para dentro da sua casa. E aí, o que você achou dessas dicas? Aproveite para utilizá-las na sua casa. Não precisa utilizar todas elas, mas vai colocando aos poucos o que você acha interessante e com isso vai ajustando a sua casa para ficar com aquela cara de chique sem precisar gastar tanto. Se você achou que este conteúdo teve valor para você e pode ajudar alguém que você conheça, compartilhe como demonstração de carinho. Muito obrigado e até a próxima! E aí, o que você acha? E aí? E aí, o que você acha?